Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos querida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos querida. Não chora não, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Não, 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 não. Não sabia não, não sabia não, não sabia não. Não sabia não, não sabia não. É o Vinho que vai trazer o povo. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Ô Jaqueline, olha a foto, Jaqueline. Olha a foto, Jaqueline. Olha a foto, Jaqueline. Olha a foto da mãe. E a mãe, a mãe, tem ou não? Vamos lá, Dom. Bora, 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 bora. Cuida, cuida. Cuida que tem a mãe para ter a foto, a mãe para ter a foto. Opa. Cuida, está chegando a hora. Vou gostar. Vamos gostar. Oi. Tchau, professor. A gente se encontra pela estrada da vida. Sim, sim. Bando inteiro está ali. Olha. E Gustavo também está ali. Gastando energia. Gastando energia. Aí é. E agora eu vou encher o balão. Encher o balão. Onde é a luz do cara. A gente não tá bem. Onde tem o balão. Não tá mais falando aí, papi. Oi, Deus. Ae. Vamos embora, cura. Vamos embora, cura. Máquinas voadoras A gente queria agradecer as pessoas que vieram aqui para a Igreja Nova Essas excelentes máquinas Pessoal se preparando aí Pessoal de pernizo, de carrapicho, de aracinaca Pessoal de Igreja Nova também A minha galera, estamos todos A minha galera, estamos todos Amém Máquinas voadores Lá Spanish Láubs josé Deaus Deu justice Aberta garotada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL